A presidenta Dilma Rousseff voltou a defender a reforma dos organismos internacionais. Foi uma cerimônia no Palácio do Itamaraty em homenagem ao Dia do Diplomata. Segundo a presidenta, instituições como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o FMI, precisam de novo formato. A governança mundial necessita urgente e profunda reforma. Seja dos organismos de Bretton Woods, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, seja também nas próprias Nações Unidas, em particular no seu Conselho de Segurança. Hoje, carente de representatividade e muitas vezes de legitimidade para enfrentar e resolver as constantes ameaças à paz mundial. Legenda Adriana Zanotto